Estamos aqui no ginásio municipal Ayrton Senna, onde está acontecendo o juramento da bandeira. A conclusão do documento de reservista necessário para os meninos acima de 18 anos. Todos aqueles que quiserem ingressar no mercado de trabalho, é necessário então ser feito esse documento de reservista. Estamos aqui com o Maico, ele que tem 18 anos, hoje então, concluindo a sua carteira de reservista. Esse é um documento importante, pedido aí, importantíssimo para os meninos acima de 18 anos. Ao meu lado, o Maico, ele que está fazendo também. O que você acha, Maico, dessa documentação, dessa ação solene? É bom, é preciso, né? Tem que ter, porque tudo que vai fazer tem que usar agora. É bom ter. Adelson, qual a importância dessa documentação para os meninos acima de 18 anos? É, o documento do serviço militar, ele é obrigatório para todo o sexo masculino. Isso do ano que completa, 18 anos até os 45 anos de idade. A finalidade principal é de manter em dia, fazer cumprir a lei, né? Hoje, para você, até mesmo para ser registrado em vínculo trabalhístico, é necessário você estar em dia com o serviço militar, para a emissão de passaporte, assumir concurso público, tudo isso aí. As pessoas, às vezes, confundem, chamam de reservista. Como eu expliquei para os meninos, o reservista só recebe quem serve o exército, né? Porque ele sai de lá preparado, então, de lá ele sai para a reserva. Aqui, infelizmente, nós não temos base militar, nem tampouco o tiro de guerra, então, esses jovens são simplesmente dispensados. Então, esse documento serve para suprir o que seria a reservista, né? É um documento obrigatório e de suma importância. Exatamente. Para o sexo masculino, é um documento obrigatório. Antes, ele não tinha tanta... o pessoal não cobrava tanto, né? Mas, para o passar dos anos, agora, é um documento que, até mesmo para ser registrado em carteira de trabalho, é necessário estar em dia com o serviço militar. Diretamente do ginásio municipal, com imagens de Josué Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.